Corte de motores, dois meses de canal, seis vídeos e só duzentas impressões Dois meses de canal, seis vídeos Futuros investimentos Eu vi que alguns canais de religião no Brasil Estavam pegando um CPM abaixo de cinco reais E quando isso, canal alemão de religião pegando cinco dólares por mil views Eu falei isso aqui já também Estava menos de um dólar Estava menos de um dólar O RPM, o CPM, não sei O CPM estava a quatro dólares O RPM aqui do Brasil de oração está a menos de um dólar E nos Estados Unidos está pagando cinco dólares E você está falando também que na Alemanha que paga muito bem Todos os canais darks que eu vejo Quando entra, me mostra o CPM da Alemanha O RPM da Alemanha Paga para ele nos Estados Unidos Obrigado por responder O que acha de quem faz vídeos inteiros para react Mas no fim Nem parece um react Uma hora vai cair Se ele está usando Músicas Ah não, é independente disso Vídeos Está usando vídeos Inteiros Músicas inteiras Dizendo que é um react Se não está fazendo react Ele vai cair Vai ter Uma hora Alguém vai denunciar ele O YouTube vai analisar Ele vai cair O react Está sendo banalizado sim A sua pergunta É excelente Porque está sendo banalizado E eu acho ridículo Então você está perguntando a minha opinião Acho ridículo Que deselegante A pessoa que utiliza qualquer coisa E não cumpre aquilo Ela está faltando com respeito Com o espectador Se ela prometeu que ela vai fazer um react Daquele vídeo E não faz Só está usando o vídeo Para ganhar views Em cima do mesmo espectador Ela Não tem o respeito Não deveria ter o respeito do espectador E ele não deveria ser mais inscrito no canal dele A resposta Quando a gente quer dar uma resposta Para alguém que não está Cumprindo Com as obrigações Fora do YouTube A gente cobra A gente vai para a justiça A gente briga A gente reclama Aqui é simples Tira a assinatura Se desinscreve do canal É o jeito Porque ele não está respeitando você Vamos lá Mário Com relação aos e-books É possível você Reservar os direitos autorais Digo Registrar o livro digital Na Biblioteca Nacional Em resumo Como virar a pirataria Dos seus e-books Olha Não sei te responder E você fazer um e-book E registrar Acho que não compensa Não compensa Hoje Hoje A inteligência artificial Faz o e-book Do mesmo assunto Eu ainda faço pesquisando Mas a inteligência artificial Hoje faz o e-book Do mesmo assunto Aí você vai registrar Vai ter circuito de registrar Vamos piratear O e-book custa 19 Ou 9 Aí o cara vai piratear O seu e-book Vai entrar numa plataforma ainda Vai gastar com o dinheiro Para divulgar o e-book Besteira E-book Você vai fazer realmente Um livro Não é um e-book Um livro mesmo Vai ter 400 200 páginas Você vai contar uma história Criada por você Estudada por você Aí você vai e registra Fora isso Bíblia Sagrada Bíblia Sagrada A chuva Canais de hipnose Para dormir E histórias contadas Está compensando Hoje em dia criar? Será que Isso é possível Vender infoprodutos E áudios Nesse início? Olha Histórias contadas Não acho que nem monetiza mais Quando eu falo É aquele estilo Pega o livro Lê a história Né? Isso não monetiza Tenho quase certeza Que não monetiza mais Você vai ter que contar a história Vai ter que criar um vídeo Botar imagens Aí você monetiza E compensa sim As pessoas gostam de histórias As pessoas gostam Da vida dos outros As pessoas gostam De histórias bíblicas As pessoas gostam De fatos históricos As pessoas gostam De novelas As pessoas gostam de histórias De hipnose Eu vi um relato Mas aí Eu não fui mais a fundo Para pesquisar Se esse relato Era verdadeiro De alguém Que perdeu Um canal de hipnose Por causa Das novas diretrizes De saúde do Youtube Eu nem cheguei A ler as novas diretrizes De saúde do Youtube Porque até canal de saúde É complicado Eu estou para fazer um módulo Desde que começou o curso De saúde do Youtube Mas toda hora eu vejo Uma coisa mais complicada Uma exigência a mais É muito risco Você fazer canal de saúde hoje Não sendo profissional de saúde Porque você sendo profissional de saúde Você vai falar as coisas Com coerência Porque é uma informação Que você pega errada No Youtube hoje É E a pessoa que falou Que perdeu esse canal de hipnose Não era da área da saúde Mas ele diz que perdeu Por causa de regras Da área da saúde Então hipnose Eu não aconselharia Se existe realmente esse risco Agora histórias contadas Se você botar A animação Fazer vídeos Vale a pena sim É verdade que os links No vídeo do canal Prejudicam o alcance do vídeo Não Muitos links sim Pode estar acabando a água de novo É muito calor que está Muitos links sim A tática para botar links É a seguinte Eu tenho bastante links Vocês vão ver Você vai na descrição ali Você vai ter Thumbcache No Instagram do Youtube Você vai ter O GPS e o TPM Meus cursos E ainda tem o método Dark Up Quatro links de venda Que ficam nesse meu canal aqui Aí você vai continuar Você vai ter O link Da playlist A Da playlist B Da playlist C Da playlist D Aí você vai ter O link do meu site Aí você vai ter O link do vídeo tal Que eu indico Link do outro vídeo Dentro do meu canal Então você pode botar Bastante link Jogando Link de vendas Com o link Do seu canal Para dentro do Youtube Procure jogar nessa média Mesma quantidade de link Você botar para fora Porque você vai tirar Alguém do Youtube Você bota Para ficar dentro do Youtube Aí o Youtube Distribui normal Se eu só deixar Se eu botar 10 links Só de venda O Youtube até pode Me punir Porque eu estou querendo Tirar demais A pessoa demais No canal Aquela regra Ele não gosta Que tire do canal Eu não boto mais Link de Instagram Eu não boto mais Link de Facebook Então fica dividido Entre o próprio Youtube E venda Então só atrapalha Se for muitos E não tiver link Que leve para dentro Do Youtube mesmo Corte de motores Dois meses de canal Seis vídeos E só 200 impressões Dois meses de canal Seis vídeos É Seis vídeos É um canal Ainda muito Muito Sem Sem conteúdo Eu sempre falei Quando eu abri o meu canal Mário Massino Eu abri com 10 vídeos Depois vendo os estudos Não precisa 10 vídeos Para abrir o canal 3 vídeos é o suficiente Eu abriria com 6 Mas em 2 meses Eu já teria que estar com Eu estaria Em 2 meses Eu estaria com mais de 25 vídeos Seria com mais de 25 vídeos Vamos botar 25 vídeos E aí sim A sua distribuição A sua impressão Vai ser maior Porque o Youtube Ele vai dar impressão Para um vídeo Aí ele deu as impressões Para o seu primeiro vídeo Digamos que só tivesse ele no canal Quem gostou do seu vídeo Foi no seu canal ver E não tinha mais Não tinha mais Ele saiu do seu canal E saiu do Youtube Com 6 vídeos É muito pouco ainda Quando você tiver com 25 vídeos Se tiver 200 impressões Aí ele ia se assustar Capitalizar Quais os nichos São mais fáceis Para vender produtos Como afiliado O produto Tem que ter a ver Com o nicho Né? O produto Tem que ter a ver Com o nicho O produto Que tem a ver Com o meu canal São cursos Voltados para Marketing Digital E para o Youtube Mas principalmente Voltados para o Youtube O Pulo do Gato Os meus cursos São todos voltados Para o Youtube Mas eu posso oferecer Também o FNO Que é do Marketing Digital Posso oferecer O curso do Joba Que é de Marketing Digital Do Peter Que é de Youtube E Marketing Digital Então O curso De culinária O canal De culinária É muito mais fácil Você vender E-books De culinária O curso De musculação De fisiculturismo É mais fácil Você vender Os cursos De exercícios Encapsulados Proteínas Produtos relacionados Ao nicho Então Não tem assim Mais fácil Para vender ou não Porque você vai ter Que atingir O público Daquele Daquele canal O que tem Que andar junto É o seguinte O nicho Com O nicho Do curso Ou do produto Não pode ser diferente Não adianta nada Como eu falei aqui No curso de culinária Eu botar o meu canal Para vender Botar o meu curso Para vender Lá o link E no meu canal aqui Eu botar um e-book De culinária Não vou Posso vender Posso Uma sorte Danada Mas Aula Canal Dark Mário Massino Quanto tempo você demorou Para monetizar O primeiro canal Quantos vídeos foram colocados 140 e poucos vídeos Um ano E um mês Não O Mário Massino Eu esqueço Sempre disso O primeiro canal Que eu monetizei Foi o Gambiarra com garantia Era o canal Esse aí Que eu falei No início Do chip Esse monetizou Com sete meses Com Oitenta vídeos Né E assim As quatro mil horas Chegaram Antes dos mil inscritos As quatro mil horas Chegaram Por causa Desse vídeo Só esse vídeo Ele trouxe Três mil horas E me trouxe Trezentos e poucos Escritos Você vê Eu não tinha nem Setecentos Escritos Quando esse vídeo Estourou Então esse vídeo Me monetizou O Mário Massino Foi cento e quarenta Seis vídeos Eu tinha isso anotado Mas eu não sei O que eu fiz Com essa anotação É Mas eu lembro disso É o cento e quarenta Oito e quarenta e seis vídeos Já estava com mil Quatrocentos Ou mil e quinhentos Escritos Quando eu consegui Chegar as quatro mil horas E foi E estava faltando Eu estava com Três mil e cem horas Aí foi um vídeo Aqui também Que eu fiz Sobre O fim Do GPT-4 Você vê Não, foi o fim Do GPT-4 Ou foi o negócio Do WhatsApp Ah, eu teria que ver Não, eu estou confundindo GPT-4 foi Ano passado Já era monetizado Ano passado Foi monetizado Desde dois mil e vinte e dois Foi um vídeo Que eu fiz em dois mil e vinte e dois Que ele Trouxe muita Era um vídeo de quarenta minutos Que deu em média Dezessete minutos De retenção E ele teve Mais de dez mil visualizações Esse vídeo Ele não está mais no canal Porque a informação Que eu dei naquele vídeo Ela se tornou obsoleta Com as mudanças Não era do GPT Era a regra As novas regras do YouTube Foi uma modificação grande Que o YouTube fez Agora de palavrão Essas coisas Só que depois o YouTube Voltou atrás E modificou novamente A regra Então esse vídeo Se tornou obsoleto E estava levando Informação errada E muita gente Ainda acabava Vendo o vídeo E vinha Pô mano Mas não existe isso Esse formou errado Eu fui Retirei o vídeo Eu recortei o vídeo Aproveitei uma parte Atualizei ele Botando a nova informação Repostei Mas está com dois mil Dois mil e poucas visualizações Então foi isso Essas duas Ah E depois comecei A monetizar canal Com três meses Notícias de futebol Eu consigo monetizar Canais de notícias de futebol Com três meses É uma boa É se você for trabalhar Durante bastante Se você for se dedicar Ao canal de notícias De futebol Saiu a notícia lá Você faz um vídeo agora aqui Daqui a duas horas Saiu outra notícia Você faz um vídeo Saiu outra notícia Você faz um vídeo Eu estava botando Uma notícia por dia E consigo monetizar Eu escolho bem Porque eu já sei Escolher o time Eu vou lá Dentro do site Do clube Analiso um monte de coisas Como eu falei Eu fiz o O canal do Pai Sandor Eu estudei as gírias De Belém Do Pará em geral Mas mesmo de Belém As gírias Os pontos turísticos De Belém Informativo Porque no meio do vídeo De futebol Da notícia de futebol Eu colocava gírias Como eu falei com vocês De rocha Do povo paraense Eu colocava Citava lugares Porque aí você traz O público A afetividade Além da notícia Você traz ele pro seu lado Assim Ele conhece Ele está preocupado Sobre a notícia Muita gente achava Que eu era de Belém Do Pará E eu nunca fui lá Quem foi foi? Foi minha esposa João E eu nunca fui ingenial